Alô pessoal, Rádio 100 Jogos de Siluca. Estamos aqui em Coromandel, Minas Gerais. Baia, Nil de Mauá versus Cobrinha. Nós temos que disputar os R$100,00 para a fila. Eu sei, eu sei. É, falti, falti também. Quem passar, vai disputar a grande final do grande torneio de tinucas de Coromandel. Chega dando voadora no like, pessoal. E aí, o que vocês acharam? São diro e marrom, foi para nós tomar tudo e fecharam. Quem passar vai disputar a final com o Cleiton de Brasília. Olha o jogo, não tem pra ninguém. Tem não, meu senhor. Isso acabou perdendo. Isso acabou perdendo. Qual é a sua cabeça? Não, não tem nada aí, senhor. Abraço, meu amigo. Mato Grosso de Uberaba, do carro da sinuca, marcando presença. Está ali filmando o Mato Grosso. Olha, eu vou pegar o meu palco, meu amigo. Não é o palco que ele disse. Não foi. Vai, vai, vai. Você pode repostar aí? Você pode repostar aí? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pode ir dentro da palco. O governo tem feito um jogo, hoje... ...pulto, que passou, um jogo aí... ...mão tinha foi. Esse jogo aí, um cara... ...marado no Brasil, você não conseguiu... ...apos, solução, e ganhando ele porém... ...não eu me esqueço e sobe... ...o desenho, mas eu não me lembro.... ...o cara tava perdendo meio 13 anos, e esses caras... ...não conseguiu recuperar as outras, 1 a 0 o Baianinho de Mauá. 2 a 0 o Baianinho de Mauá. 2 a 0 o Baianinho de Mauá. Em ação do torneio é de 5 mil reais. Cleito de Brasília já está na final. Baianinho e Cobrinha estão disputando quem vai enfrentar o Cleito em termos de dinheiro. Eles já fizeram aí uma combinação. Acredito que o campeão não vai levar mais do que 300, 400 reais. Não vai levar mais do que 300 reais. 3 a 0. 2 a 0. 3 a 0. Ah, meu irmão, bota pra capota. Capota a corpo não. Capote é dobrado, hein? Capota a corpo não é três? Capota a corpo não é três? Vamos usar o que é a coragem. Só o que é a coragem. Vamos usar o que é a coragem. A coragem, você tem alguns atéx. Tem que fazer a coragem. Tem que fazer a coragem. Dozentos ou o que é a coragem? Não, não é? Opa! A bola foi com a coragem. Opa! 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 Olha as bolas. O Cobrinha vai matando pra cima do Baianinho. Montes PNA. O que é isso? O Pedro tá jogando com o maior do Brasil. Domingo, com o maior. O jogo tem o 162. O jogo é o melhor do Tomás. É gigante. o jogo deимucto ali com o maior do Brasil. Vamos! Você vai fazer a coragem em uma parte do Brasil. Vamos! Vamos! Começa-o! Vamos! 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 Eu te falei! Eu falei! Eu falei! Eu venci! Eu falei! Como é que é? É no tipo, viu? É na passada, na passada É o maior do Brasil! Eu conheço! Eu conheço! Virou jogo de bolinho! Vai! 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 Ai, ai! Ai, ai! Tchau, obrigado! Comprei essas covas aí. Sai daí, olha. Qual é o seu cigarro? Quantos anos eu tivesse cobrinha? Amaral. Eu sou cobrinha nesse jogo. Não tem um cara que tem coragem nenhum. Alguém manifesta? Eu e o Juritinho. Não é ator do Sabiá. É ator do Sabiá. Aí é o pão da água. Respeto o pão da água. Sou sem cobrinha. Aqui ó. Vai aqui ó. Ó Vinícius. Vai aqui ó. Peraí, peraí, peraí. Você vai em quem? Ele tá indo no baianino. Aqui já pegou aqui ó. Eu já tô valendo com ele já. Eu sou o baianino. Ó Genial. Não, não. Cicicíno. Cicicíno. Dez. Pode jogar aí, dez. Dez. Cicicíno. Passou a bola, Baianinho. Bora vai, cobra. Solta o veneno, cobrinha. Nossa, cobrinha não dá nada, não. Não dá nada, ninguém dá nada. Jogar, gostei que eu jogasse para falar, manda o atacado. Estou calado. Gostei que eu jogasse para falar. Respeita a atacada, cara. Solta o veneno, cobrinha. Seu cobrinha. Vai, cobrinha. Que bola. Teu nega. Essa é a nega. Quem passar está na final. Marcializa, marcializa os nomes. E aí, seu Baianinho da Barada, você vem? Aí, você não gosta de apostas? Não gosta de apostas? Não gosta de apostas? Vai, cara disso? Vai, cara disso? Vai, cara disso? Vai, cara. Esse é o Baianinho? Vamos? Final, olha. Valendo. Segura aí, para os posseiros. Segura aí. Veja o barulho. Cobrinha bruto. Desce a liga O cara de acolho melhor Hoje é o cobrinho Vai 50? Vai 50? Vai 50? 200, 200 Fica nudo O que é isso? Eu não sou mineirino Eu não sou mineirino Grande torneio de sinuca de Coromandel, Minas Gerais, janeiro de 2019 5 mil reais em premiação garantida Inscrição Apenas 5 quilos de alimento inoperecível que serão repassados para a PAI de Coromandel O que é isso? Lá para a água Se você for lá comigo, conta quem foi Quer ir na sede? Quer ir na sede? Quer ir na sede ou na porta? Tá bom Eu sou servente, vende 70 por dia Se eu bater aqui, bora Eu percoço 50 vezes Tá bom, mano Minha média é 70 por dia Vou bater praia uns 200 E tem uns poucos Já aviso um já Não vai amanhã não É pobre É pobre Pega dois Sabe o que eu postei no pobrinha? Ontem eu tomou o meu suco laranja Hoje tomou Estou com 200 com você 200 Gostei aqui, ó Suco laranja tem fortificante Sem E eu gosto de um feira-çúcar O cenário-ferro-fecho O cenário-ferro-fecho Eu pus sem açúcar para o peitoral No cenário-ferro-fecho Olha aqui Você tá triste Não tem que ter Não tem que ter Vedeu os palestão Fagou Você é que a gente tem Você é que a gente tem Você é que é 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 Eu ganho os nossos Forar ali, ó Ó Dinheiro de rodo É só milha aí É só Agora que é Dinheiro lá É só É que é É Você é que é Pode escolher Quem quiser O que? Você é Pode escolher Esse aqui Valeu, ó Valeu, ó Valeu, ó Valeu, ó Valeu Valeu Valeu, ó Valeu Valeu Vem cá Vem cá Vem cá E aí você casa, por tanto de jeito que tem aqui, casa dos que tem carteira assinada, vê se tem um joelho. E aí? E aí? E aí? Aí você quer ter carteira assinada? E aí você tem que trabalhar na capa, ok? Tá certo. Tá certo. Eu paguei quinhentos, então eu fiz sequência lá pro Júlio Sérgio, que tem uma boa partida aqui. Na rua. Pachão, você queria que eu filmava assim? Eu paguei quinhentos, então eu fiz sequência lá pro Júlio Sérgio. Cobrinha, pega o meu tubo laranja e ganha esse pajinho pra nós. Eu cortei duzentos, se eu ganhar, tem esse outro. Mais uma pontinha. Mais uma pontinha. Mais uma pontinha. É mediática, mas a gente não tem um joelho. Não joga por cima. Aêêê! Aêêêê! É você? É! Vai, Gatinho! Dezessete! . Mandem-se. . . . Grande tacada do cobrinha. Olha o que fez o bairrinho ali, vai dar uma de bico no cobrinha, se não sair da sinuca já tá eliminado o cobrinha. Saiu da sinuca, cobra d'água. E a galera bateu palmas pro cobrinha. Gastou ali 177 lata de graxa na tacada do cobrinha. Saiu da sinuca. 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 Olha o que fez o baianinho, não caiu a bola. Quase a bola caiu. A bola é duro. Que tacada desse cobra d'água. Que tacada hein. A bola caiu. Agora caiu. É. Levo sorte na tacada cobrinha. Um show de defesas na última bola E vamos para a tabela Defesa de cá, defesa de lá Não é assim, cobrinho Desceu o baileiro Tamo junto